Você está pronto para correr riscos e deixar sua bolha de conforto e segurança? Boas, boas pessoal! André Oliveira, brasileiro na Europa e vamos a essa reflexão que eu acho bastante importante. Quando as pessoas entram comigo em contato ou pelo WhatsApp ou por e-mail, é natural que elas enviem, por exemplo, por e-mail, envio uma história, conto um pouco da sua vida e pergunto como é que funciona o meu atendimento, a minha ajuda, a minha assessoria aqui em Portugal. E nessa história, muitas vezes as pessoas dizem assim, pô André, bacana, você já adquiriu, agradece o canal e tal, aliás, muito obrigado pelo carinho. E depois diz assim, mais ou menos assim, pô André, você já adquiriu uma estabilidade em Portugal, você já está bem, é isso que eu estou almejando com a minha família, etc. Então, visto assim de fora, a alguma distância e por alguns vídeos, a minha vida sim, parece muito bem, é claro que está bem, graças a Deus. Eu já adquiri estabilidade aqui em Portugal, muito em função do conhecimento que eu adquiri nesses 14 anos, muito em função da minha vivência e justamente por permitir correr esses tais riscos que nós vamos falar agora, né? E permitir também sair da minha bolha de conforto. Quando eu saí do Brasil, eu não tinha nenhuma necessidade de sair do Brasil. Quando eu saí de lá, muito honestamente, eu estava bem financeiramente, não era rico nem nada, mas estava bem, estava tranquilo. Profissionalmente, também estava bem, ganhava bem, tinha bastante alunos, era um personal que na época, para ter uma ideia, 2004, eu chegava a ter 12, 13, 14 alunos por mês e tinha o meu apartamento, tinha minha família, então não tinha nenhum motivo aparente para deixar o Brasil. O Brasil não era o que é hoje. Aliás, quando eu era criança, o Brasil era totalmente diferente de quando eu vim para cá e totalmente diferente do que é hoje. E em 2004, ainda se conseguia viver em São Paulo, por exemplo, claro que havia alguma insegurança, alguma violência, mas não com os níveis que estão hoje. Então, basicamente, não tinha nenhum motivo aparente para sair, que não fosse simplesmente curiosidade e vontade de ver coisas diferentes e conhecer culturas diferentes e aprender mais e me colocar, de certa forma, em algum desafio. Então, a minha pergunta para você, para você refletir é, você está preparado para correr esses riscos? Porque quando você largar o seu meio de conforto, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, a pessoas que estão vendendo as suas empresas, o seu negócio, para pegar o dinheiro e vir morar aqui. Então, você já pensou, você está preparado para correr esse risco? Preparado financeiramente, psicologicamente, já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas o mais importante, você está preparado para situações novas que vão ocorrer aqui, porque vão ocorrer muitas coisas que você não está à espera. E são situações novas que vão te obrigar a fazer uma reflexão diferente daquela que você fez há uns anos atrás. Porque a vida está sempre em mudança. As coisas estão sempre em mudança. E aí, quando você chegar aqui, o mesmo problema que você achava que aqui no Brasil é igual, parece que aqui é igual, vai exigir de você uma atitude diferente. Então, você está preparado justamente para correr esses riscos, porque sem correr esses riscos, você não vai conseguir dar o salto e fazer essa mudança que você tanto quer. Porque se você começou um projeto Europa, um projeto Portugal, você está investindo seu tempo, e até pessoas estão investindo dinheiro, uma vez que vem aqui, passeio, vê o país, vê a cidade, faz o planejamento, tudo isso é tempo e dinheiro que você está investindo nesse projeto. Então, o mais importante é você ter essa noção clara, que quando você fizer essa mudança, quando você começar esse processo de mudança, você vai estar correndo riscos, ok? Natural. Por isso que eu digo sempre, para quem vem com família, com filhos, o risco tem que ser o mais controlado possível. Eu quando vim, vim solteiro, fui morar num quarto, comi sopa durante uma semana, porque não queria gastar muito dinheiro, estava com pouco dinheiro na época, tinha um dinheiro mais ou menos organizado. Assim, não tinha grandes problemas que eu não pudesse resolver sozinho. Se eu achasse que o quarto que eu estava apertando, eu passava por um pouco mais barato. Se eu ganhasse mais dinheiro, eu melhorava um pouquinho mais. Agora, quem vem com filhos, o risco acaba por ser maior. Então, tem toda aquela questão, nós sabemos, a alimentação, os remédios, o hospital, enfim, todo esse contexto e a escola, que é totalmente diferente. Então, primeiro, você está preparado para esses riscos, porque isso é importante, você entender que quando chegar aqui, as coisas são diferentes. Nem tudo vai acontecer como você está à espera. Outra coisa importante, eu vejo muitas pessoas, como diz, que estão modificando completamente a sua vida, estão vendendo seus negócios, né? Isso é bacana, se você quer mesmo isso ser bacana, mostra que você está disponível para sair dessa zona de conforto, né? Ao mesmo tempo, são pessoas que têm uma vida muito cara no Brasil, porque viver no Brasil é extremamente caro, uma vez que você tem que pagar duas vezes pelas mesmas coisas, né? Você tem que pagar para o Estado o imposto, que supostamente é para te dar educação, saúde, etc. E depois, como não tem isso, você tem que pagar particular tudo isso, né? Então, são pessoas que têm uma vida muito cara e não conseguem ter tempo mental, capacidade mental para fazer essa mudança de forma mais calma, mais pausada. Então, o mais importante é você estar disponível para sair dessa zona de conforto, tá? Deixa eu dar para vocês aqui um exemplo. As famílias todas que eu já ajudei a chegar aqui, que eu já fiz o tour, já ajudei passando indicações de advogado, imobiliário, etc. Muitas delas estão saindo, por exemplo, de apartamentos em São Paulo, Rio, etc. De 150 metros quadrados, 200 metros quadrados. Já tive uma família que estava num apartamento de 250 metros quadrados, de frente para o mar. E estão morando aqui num apartamento de 90 metros quadrados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam disponíveis para sair da zona de conforto deles, que era esse apartamento, essa vida, e vir para cá com um objetivo maior, que é alcançar outras coisas que no Brasil eles acreditavam que não estavam alcançando. Então, isso é estar disponível para deixar um pouquinho a bolha de conforto, o espaço de conforto que nós criamos, ainda mais no nosso país, né? Tudo bem, o Brasil tem esses problemas, mas quando você está no Brasil, você tem aquela sensação que você é brasileiro, eu estou no meu país. Então, também, isso, quando você vier para cá, você vai sentir um pouco isso. Depois de um tempo, eu já estou aqui há 14 anos, eu quando venho para Portugal, vou viajar e volto, eu sinto que eu estou vindo para o meu país, para a minha casa. Mas é natural que no começo você não vai sentir isso. Então, também, vale fazer falta esse voltar para casa, tá? Mas esse é o processo normal que a gente pode falar depois num outro vídeo. O mais importante é você ter noção que você, quando fizer esse passo, essa mudança, você está correndo riscos, por isso, preveja bem o máximo que você puder os riscos, e esteja disponível para você sair da zona de conforto. Ok, pessoal? Muito obrigado, nos encontramos no próximo vídeo. Se você está afim de fazer um passeio comigo, aqui embaixo tem o link do meu site e já tem lá alguns passeios pré-determinados para conhecer aqui Portugal, inclusive também os passeios para conhecer a cidade de Lisboa como morador, tá? Então, aqui embaixo do vídeo tem o link da minha assessoria, do meu site, tá? Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!